Luiz Inácio Maranhão Filho, filho de Terra Potiguar, o santo ateu, o brilhante. As pessoas a quem eu perguntei, você conheceu Luiz Maranhão? Elas encheram os olhos de lágrima e mal conseguiram responder. Quem era esse homem que eu vi fazer outros homens marejarem os olhos só de lembrar? Comunista, prisão, tortura, prisão, tortura. Como é que conseguia manter a ternura? Aquele menino que gostava de veranear na redinha com os amigos ia virar um homem a incomodar tanto as ditaduras. Desaparecido por defender as coisas mais belas. 100 anos de Luiz, 47 anos sem resposta. A pergunta que Dona Odete fazia é que nós fazemos. Onde está Luiz Maranhão? Cadê o corpo de Luiz Inácio Maranhão Filho? Quando é que a sua família vai ter o direito que é dado até nas guerras de sepultá-lo? Onde está? Onde? Ele está presente agora e sempre.